Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos indo lá para a oficina do meu tio. Vou estar mexendo a suspensão porque está com um barulhinho ali do lado do passageiro que eu não estou gostando muito, então a gente vai estar lá para resolver. Vamos gravar no carro do vlog, já peço para vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilha o máximo, rapaziada, e bora para a oficina. Hoje a gente vai estar indo lá na oficina do meu tio para ver se a gente consegue ver aí o barulho que está fazendo do lado do passageiro ali na suspensão à rosca que a gente colocou, né? Depois de muito tempo sonhando, a gente conseguiu finalmente rebaixar o polo na suspensão à rosca e a gente está indo lá para a oficina, cara. Saiu todos os vídeos desde a instalação, rapaziada, tudo no canal, então vale muito a pena você estar conferindo, deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando no máximo. E bora saindo de carro, o vlog para a oficina do meu tio, mano. Não sei se hoje ele vai estar com tempo para estar mexendo, nem avisei nada, mas vamos chegar lá, vamos ver lá se dá para ele arrumar hoje, se não dá. Vamos ver, né, rapaziada? Nossa, está quase o horário de pico. Olha aí o que o cara fez ali, tio, para ir para o outro lado. Isso é louco. Rapaziada, fortalece no like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no canal, né? Vários projetos vindos. E é isso aí, fi. Vamos que vamos, não pode parar nunca. Esse lado de cá, né, na suspensão, está fazendo barulho a hora que passam buracos, rapaziada, sabe? A hora que passam alguns buracos, ele dá uma batida no chão, ele faz tuque. Sabe? Quando parece que é a mola, não sei, alguma coisa está solta, alguma coisa não está encaixada o certo. Então, esse barulho está incomodando demais e dá um certo medo também, independente dos buracos que passam. Passam uns buraquinhos, ele já bate como se a suspensão estivesse ruim. Vai tec, tec, entendeu? Então, eu não estou curtindo esse barulho, esse barulho está incomodando, esse barulho aí eu estou um pouco com medo também, né? Então, eu vou estar partindo lá para ver o que aconteceu, né? Se está desencaixado algum parafuso ou algum encaixe que saiu também. Como vocês podem ver, a gente baixou bastante aí o polo, mas ele está com intervalo aí de acho que um dedo na frente ali e dois atrás. Então, ele está rente para lama, a gente não baixou muito por causa das buraqueiras também, né? Mano, é meio complicado também estar andando no trânsito, como eu uso o carro para o dia a dia, eu estou sempre dia a dia com o meu polo sedã no trânsito, né? Então, não dá para ficar andando com ele baixo, raspando tudo, porque eu uso ele para o dia a dia, né, velho? Para trabalhar, para fazer meus corres. Então, numa altura rente para lama ali, ele ficou bem bonito, ele ficou bem seitadão no chão, né? Ficou top demais, mano. Está chamando muita atenção. Está escutando o barulhinho que está fazendo? Não sei se está pegando pela câmera o barulhinho que está fazendo, mas está fazendo um barulhinho meio chato, mano. Ele bate no buraco e vai... Tem! Sabe? Então, é meio... Está complicado, velho. A gente vai estar indo lá para a oficina para ver isso aí que aconteceu. Eu estou pensando em baixar mais um pouquinho, mais uns dois elinhos ali, pedos da suspensão. Estou querendo, hein? Falar para vocês. Mas eu não sei se eu vou baixar. Estou vendo. O meu macaco empenou, porque o meu parceiro tem um Gol rebaixado, G5, G6. G6 rebaixado e a gente foi baixar mais a traseira e estava usando o meu macaco. E as pedrinhas que estavam no chão deslizou o macaco e o carro caiu. O macaco ficou preso. Então, empenou o macaco do meu carro, mano. Empenou o macaco do Polo. Vou ter que comprar outro, cara. Não vai ter jeito. Vou ter que estar comprando outro macaco para estar... Para estar erguendo o meu carro, cara. Porque se furar o pneu, ferrou. Estou sem macaco. E para erguer. E aí eu fui pintar a campana daquele lado de lá. Pintei certinho. A hora que eu fui descer, o carro desceu com tudo, rapaziada. Nossa, fiquei com medo, hein. E aí eu nem ergui do outro lado, porque esse é louco. Aí, ó. Está fazendo barulhinho, cara. Nossa. Tomara que meu tio veja lá e consiga ver hoje para mim. Para ficar bem mais tranquilo em questão desse barulho que está fazendo, né. E aí, rapaziada. Mano, deixa muito like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para acompanhar os projetos. Para quem não viu ainda o projeto aí da suspensão à rosca. Da instalação. Eu fiz a instalação. Gravei tudo. Passo a passo. Mostrei tudo para vocês. Mostrei a altura que ficou. Mostrei tudo. Vários vídeos aí. Então, está tudo no canal. Vale muito vocês fortalecerem aí. Demais. Está batendo muito, cara. Nossa. Tem que ir lá, cara. Como eu consegui pegar dois dias de folga aí. Já vai fortalecer demais, cara. Se é caminhar. Vamos parar na sombra aqui. Já vai fortalecer demais. Porque aquele lado ali está batendo demais, cara. Complicado. E eu não sei se é algum encaixe. Mas. Estamos quase no horário de pico. Mas ainda não é horário de pico. Nem seis. Nem quatro horas é ainda. Mas está dando quatro horas. E lá para seis horas. Esse daqui vai estar um movimento. E fala para vocês. Vai dar um movimento brabo aqui, hein. Eu acho que eu consigo voltar antes. Mas não sei se eu vou conseguir aí. Estar mexendo na suspensão. Estar fazendo aí. Hoje. Que vai ter que desmontar a roda ali. Olha lá. Espera o tiozão passar ali. E é nóis. Então, bora para a oficina, né, velho. Vamos ver o que vai dar aí. Qual que é o problema aí que está acontecendo. Nessa suspensão. E ver o que o meu tio fala lá. O barulho que está fazendo. Todo buraco, cara. Que passa. Está batendo. Está fazendo esse barulho. Todo buraco, cara. Não é um buraquinho ou outro. É todo, mano. Todo buraco que passa. Está fazendo barulho assim, sabe. Parece a mola pulando. Eu não sei. O barulho diferenciado. E não está da hora, cara. Está... Nossa, o negócio está... Está complicado. Olha lá. Todo buraco que passa, mano. O bagulho está pegando. O bagulho está... Toda hora. Como eu coloquei a suspensão agora. Nova, né, mano. Então, não era para estar fazendo esse barulho. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa que desencaixou. Alguma... Não sei. O que pode estar acontecendo. Né? Mas a gente vai descobrir. E aí, rapaziada. Se vocês tiverem também algum assunto aí de vídeo, mano. Para vocês estar deixando aí para mim aí. Para mim está mudando um pouco os vídeos. Falando sobre outros assuntos aí. Interessante que vocês queiram saber. Vocês deixem aí nos comentários aí. Que eu vou estar vendo os comentários de vocês. Né? Eu vou estar tentando trazer o vídeo aí. Era para mim ter colocado o escapamento, cara. Nem lembrei de trazer e tal. Isso também. Putz merda. Se ele já estivesse com a máquina ali. Eu ia já fazer, hein, cara. Colocar o escape. Escape duplo de inox. Mas vamos ver o que ele fala, né. Mas eu estou curtindo para caramba na baixa, hein, rapaziada. Agora eu vou falar para vocês. Os pessoal arrosca é muito top. Top demais. Você é louco. Estou gostando muito. Me surpreendi, na verdade, né, mano. O que aconteceu ali? Perdi todo. Estou arrumando alguma coisa por causa da chuva. Onde, cara, bagaçou tudo o Bauru, hein. Vamos que vamos, filho. Vamos ver se vai dar certo isso aí, né? Tá interditadão aqui Agora vai fazer um viaduto muito louco aqui Então a gente já volta aí, rapaziada Vamos ver qual que é o problema Tô chegando quase na oficina ali E é isso Vamos ver o que o meu tio fala lá sobre isso É nóis, pai A gente já volta aí, rapaziada Vamos ver o que é Tô quase chegando na oficina ali Tamo junto É, rapaziada Eu vim aqui no meu tio Só que ele não tava, mano Então eu vou ter que ficar mais uns dias aí Com a suspensão fazendo barulhinho, né? E depois eu volto Quando eu voltar também vai ter novidade Eu falo pra vocês que vai ter novidade Que eu vou colocar o escapamento também Duplo de inox Que eu tô com esse projeto já faz um ano e meio Vai sair do papel Graças a Deus tá tudo saindo do papel Conforme aí eu tava querendo Então a gente vai aguentar mais um tempinho aí Com a suspensão batendo um pouquinho Mas, mano Aquele sonho de rebaixar o carro Que demorou muito Falei em muitos vídeos Que ia vir, taus E veio, né? Graças a Deus aí Venho conquistando muitas coisas Então eu só tenho a agradecer a Deus E agradecer a cada um de vocês Que estão sempre fortalecendo Sempre dando aquele apoio pra gente Só tenho a agradecer por tudo mesmo, rapaziada De verdade Muito obrigado por tudo E eu vim hoje, né, mano? O vídeo foi indo arrumar a suspensão Só que eu acabei não encontrando meu tio Que é mecânico, né, mano? Então não vai dar E hoje já é tarde também Já é quase 5 horas da tarde Então quebrou as pernas um pouquinho, rapaziada Mas tá aí mais um conteúdo Uns vão curtir Uns vão me criticar Mas eu tô fazendo meu corre Tô correndo Todos os projetos que eu tô tentando lançar Meu dia a dia Como tá sendo Pelo menos eu não arrumei Mas eu gravei a minha correria aí do dia, mano Mostrando pra vocês Indo E gravando um pouquinho de carro Logo trocando uma ideia Eu acho que isso daí é essencial, né? E é isso, rapaziada Umidade sempre Vamos que vamos Deus abençoando a gente E eu falo pra vocês também, mano Deus abençoe sua vida Vocês que tem um sonho aí Nossa, mano Cheio de pernelongo aqui Vocês que tem um sonho aí De conquistar um carro Conquistar alguma coisa na vida Não desiste Persiste Que uma hora vai chegar, rapaziada Pode demorar, mas chega Tudo nessa vida chega Se você correr atrás, mano Não desiste Então, mais um dia aí Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Desculpa alguma coisa Desculpa aí Pelo ter chegado Não ter gravado o que aconteceu Mas é assim mesmo É a correria do dia O importante é isso Então, tamo junto É nóis Fui Compartilho o máximo 1 a 19 mil inscritos Tamo junto E fui, mano Tchau Tchau Tchau